Fala galera 4 Canecos, beleza? Bom gente, hoje a gente vai andar aqui ó Na GS 750 Nova, lançamento Nós vamos andar aqui na pista off-road, cara Vamos sentir essa moto A pista aqui é bem técnica Ó, ó Aqui já dá pra sentir que a moto Tem um torque legal Eu tô aqui andando de segunda com ela Ela sobe bem, passa bastante Confiança, né? Aí ó, a pistinha é bem técnica Eu não sou acostumado Igual a gente a Andar em pista off-road Mas Eu sou ciclista Então eu faço mountain bike Então alguma coisa Dá pra gente ter noção Tipo posicionamento Aqui em cima Né? Vai mudar o peso E tem o motor, né? Ó a pontezinha aqui ó A suspensão dela é bem gostosa O motor dela é bem tranquilo Assim, não passa Nenhum tipo de agressividade Assim, nem nada do tipo A suspensão é bem de boa Bem sossegadinha Bem sossegadinha Aí ó Que ela dá uns pulinhos Ai, gostosa Ai, ó o torquezinho dela O câmbio dela é bem macio A suspensão é bem gostosa É, a 750 não é uma moto Específica pra off Ela é mais preparada pra on-road Por exemplo, o caster dela Né? Esse tipo de coisa Aqui ó, tô de segundo Dá a mão, ela dá um pulinho Mas ela sobe Ó, é gostosa, hein? Curti a moto Mas ela é mais difícil Que a Africa Twin A Africa Twin é bem mais fácil De pilotar Olha, vamos em pé aqui nela Pra ter um pouco mais de segurança Ó, esse barrinho aqui Tava todo mundo caindo Não sei porquê Vamos sentir, ó Deixa o freio motor Um pouquinho de freio da frente De boinha Aqui ó, a gente clina um pouco Subir é melhor sentado aqui É uma moto tranquila Não é também Eu não sei a 850 Mas a 750 Não é aquela coisa Pra andar no off O caster dela, né? É mais pra trás Aqui, mais puxadinho Então ela é uma moto Um pouco mais agressiva Roda também de liga Né? O que já mostra Que a moto é mais preparada Pra estrada Gostosa Gostosa a motinha, véi Bem da hora Agora Agora eu já tô acostumando Com a moto Já dá pra Andar mais de buenas Vamos, tio Cara, essa pista é muito gostosa Mas aí, ó Aqui dá pra ver O aros tu e o time inteira Bonito, hein? Então assim A A850 É mais off-road Essa que a gente tá andando É uma moto um pouco mais alta Já com Com roda arraiada E suspensão mais própria Pra off-road Caster mais longo Então isso tudo dá uma Uma diferença na condução Outra coisa dessa moto Que eu gostei É O tanto que você consegue Estressar ela Então você consegue virar A roda quase 90 graus Isso é muito bom Ainda mais aqui no off, né? É Se você for na manhã Ela sobe de boa De boinha Mas é uma moto dois cilindros, né? Vai vibrar mesmo Não tem Não tem mágica, né? A única dois cilindros Que eu andei aqui no Vibra É a MT-07 Aquilo lá Por causa do motor Crossplane, né? Aqui é a moto Tem uma engenharia lá No motor dela Que é fodida Ela parece um Motor quatro cilindros Assim, na Quantidade de vibração, né? Vamos subir aqui Aí, ó Agora eu dei toda a mão nela E eu senti Ela soltando o motor, né? Segurando o motor Na subida Então, na hora que ela começou a derrapar Entrou o controle de tração E tirou bem a potência Na outra moto que eu tava Na outra 750 Eu não senti isso Vamos ver aqui de novo Vou dar uma mão Ela sai de traseira Entra o controle E dá pra sentir ela tirando a potência Mas ela não tira tanta potência, sabe? Dá pra sentir que ela sai de traseira Olha aí, ó Olha aí, ó Ela sai de traseira Ai, que gostoso Nossa, cara Eu não sou um grande conhecedor De GS Mas tinha um pessoal ali Falando que elas aumentaram o peso Em relação Às antigas Então eu não sei também Se esse peso for jogado pra baixo Tem um centro de gravidade mais baixo Acaba melhorando, né? Ao invés de piorar Então isso eu não posso dizer Ó o ABS, ó Tô freando tudo a roda traseira Ó Freio tudo a roda traseira Aí, ó O ABS Você sente ele dando aquele coice Dá uma leve saidinha Mas não Não atrapalha, né? Porque no óper tem que sair Que é pra te ajudar a fazer curva Vamos tentar na próxima curva aqui, ó Fazer isso Freio tudo, ó Só a roda traseira Freio tudo Ó Você sente ela escapando Aí, ó Nas curvas que tem areia Você pode dar a mão Que ela segura mesmo Ó Vou frear de novo aqui, ó Vou tentar fazer curva Jogando a traseira Até fechá-la aqui um pouquinho É, ó Ele não deixa fazer curva Jogando a traseira muito Ele dá uma leve saidinha Mais segura Gostosa a moto Mas eu ainda prefiro a Africa Twin Mil vezes E aí, gostosa? Valeu, tudo bem Ó Ó Olha aqui o tanto que ela esterça Ó Esterça muito Bom, galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou Tchau Tchau Tchau